Boa noite meus amigos, vamos aguardar todo mundo entrando aí Hoje nós temos mais uma live de quinta-feira, o Start Ponte na sua carreira Vai ser um encontro muito legal, muito bacana O qual receberemos o nosso querido amigo hoje, Dr. Vinícius Gripe Daqui a pouquinho a gente está iniciando Vamos deixar as pessoas entrando, boa noite a todos que estão aqui já conosco Olha o Vini aí, o Vini já entrou Daqui a pouquinho eu te chamo meu amigo Boa noite Carlos, boa noite meu irmão Vini, te mandei aí o convite, vê se chegou Deixa eu virar a câmera aqui Fala meu irmão E aí, todo mundo que faz Tudo na Santa Paz Primeiro agradecer, obrigado pela disposição de estar aqui conosco nessa quinta-feira Coisa boa Opa, tá doido Você é especial demais cara Gosto demais Você é um cara abençoado Deus vai cruzando as pessoas Eu tenho certeza que você ter feito parte Fazer parte da nossa vida foi um desígnio de Deus Com certeza Sim, com certeza E como é que vai a vida por aí meu amigo? Trabalhando muito Graças a Deus cara Depois aí do Start Point Não para não, vida de reabilitador Graças a Deus É puxado né, graças a Deus Coisa boa Vou dar só mais um tempinho Vini Pra gente começar aqui Ao nosso bate-papo Tranquilo Enquanto isso me conta Você teve dengue cara Ficou ruim até Rapaz Oito dias sem trabalhar foi Oito dias Tá um surto Eu acho que é o Brasil inteiro Aqui na Bahia também E aí fiquei em casa cara Eu não conseguia ficar em pé assim direito Eu sentava, dava cansaço, tontura E é repouso, não tem jeito Pra nós termos plenitude na vida Temos que ter saúde né cara Incrível E essa lei tem arrebentado Todos os lugares do Brasil Meu Deus do céu Isso passou na minha cabeça Toda hora Falei, gente A saúde Porque eu sou novo né Eu passo 36 anos Então você acha que isso é invencível né Aí vem um mosquitinho Uma coisinha dessa A gente derruba Você fala Cara, não sou nada É Nessa hora a gente vê Porque a gente tem que se apegar a Deus E lutar pela nossa saúde Que é o mais importante Deus nos dê saúde Que o resto a gente Dá um jeito Verdade Ah Vini Cara, bom demais Vini, olha só Eu gostaria de iniciar Que você se apresentasse Para as pessoas que ainda não te conhecem Tá bom? Falasse um pouquinho de você E já vou deixar aqui a nossa primeira pergunta da noite Que é o seguinte Como, Vini Que você conheceu o Startpoint? Vamos lá Meu nome é Vinicius Vinicius Grip Sobrenome diferente O pessoal O pessoal Às vezes estranha Que é gripe de doença Mas é do espé mudo Já sofri muito O bullying na infância Mas já superou Então, eu tenho 14 anos de graduação De formado Eu formei em 2010 Logo que eu me formei Eu fiz especialização de prótese Em Goiânia Na ABL de Goiânia Com o professor Sik Muito legal Logo depois Em 2016 Eu fiz radiologia Não tem nada a ver Assim, né? Para quem pensa Mas me deu um embasamento Cara, bom demais Radiologia Saber interpretar exame E eu conheci você 2019, 2020 Acho que foi E foi através da internet, cara No Instagram Apareceu aquele Patrocinado para mim Eu falei Opa, curso online Eu estou precisando É disso aqui Reabilitação oral E aí a gente começou a conversar, né? Você começou a me ajudar Nos meus primeiros casos Foram casos, assim Que eu ficava Sem saber o que fazer E por onde começar O paciente Com dinheiro para fazer Com vontade E eu falei Meu Deus, e agora? Calma Aí você começa a enrolar, né? Pede uma panorâmica Faz foto Molda E aí faz o quê? E o cara ligando E aí, doutor? Orçamento e tal E você fica Uai, tem uma hora Que é aquela coisa Que você fala Deus vai colocando No lugar certo, né? Eu falei Não, eu tenho que fazer esse curso Aí eu fiz o primeiro online, né? Com você As aulas Eu ficava até ansioso Acho que a primeira semana A plataforma libera Para outras aulas Eu falei Buscadê o resto das aulas Para ver logo tudo Aí foi dando certo Aí logo você lançou O presencial Eu falei Não, eu vou fazer Aí Fui para Brasília Bom demais Foram 10 meses, né? 10 meses Um ano Foi 10 meses É Bom demais Bom demais O Vinícius, pessoal Ele é de Bom Jesus da Lapa Fica aproximadamente Uns 900 quilômetros Aqui de Brasília, né, Vini? De Brasília 650 900 seria Salvador Eu estou mais perto Eu estou mais perto do Distrito Federal Do que na capital Aqui Tá, que bacana E o Vinícius vinha todo mês, né, Vini? Para o nosso curso E era o último a sair Era o primeiro a chegar Dos últimos a sair Isso aí Foi muito bacana Vini, você falou para mim agora Que você tem 14 anos de formado E qual foi a sua maior dificuldade, cara No início da profissão? Cara Eu sou filho de dentista Então, assim Gera uma certa cobrança Da sociedade Porque eu moro Em uma cidade relativamente pequena Meu pai já tem muito tempo De atendimento aqui Tem um certo nome E aí você começa a trabalhar Junto com ele no consultório E aí começam as comparações, né? Tem que trabalhar certo e tal E aí Meu pai é reabilitador raiz, cara De pino De metal De metal cerâmico Orelha a orelha, né? Muito inteligente Faz implante e tal E aí eu fui vendo Que as coisas Estavam mudando para melhor, né? Parte estética Parte de adesão Eu falei Tem que correr atrás disso Porque Você não precisa sair Fazendo canal Na boca inteira Para fazer uma reabilitação Antigamente era assim, né? Saia fazendo ainda Canal provisório Enfim E essa foi a minha maior dificuldade No começo, né? De ser um reabilitador mesmo Porque A gente começa cru demais Na faculdade Muito cru Apesar de ter feito esse Precisação recente Quando eu formei Mas você não tem bagagem Você não tem Aquele questionamento, né? Enfim Coisas que só o tempo Vai trazendo devagarzinho, né? Tempo 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 E casando com isso Que você me disse aí Vini Me fala um negócio Como é que você tem visto, cara? Esse mercado odontológico atual Rapaz No começo Quando a gente Tá com a cabeça Muito fechada A gente fica um pouco triste, né? Porque A odontologia Mercantilizou A educação, né? Então, assim É muita faculdade Muito Dentista Se formando Mas a partir do momento Que você tá preparado Você tem um diferencial Você tem um produto Que funciona Que entrega O que você promete O seu paciente Resolve o problema dele Você fica tranquilo Hoje eu não penso mais Em concorrência Eu não fico brigando Com o paciente Aquela guerra, né? Que o pessoal tem De ficar querendo Abaixar preço De fulano Faz mais barato E aí você toca A vida leve, cara Eu vou falar pra você Que o Star Spont Eu já conversei com você Foi, assim, muito bom mesmo Bom demais Você trabalha menos, né? Lógico, mas quando você trabalha É intenso Que é o dia D, né? Lembro você até Os dias do preparo É o dia D Você só faz isso Não faz mais nada Só preparo e maldade Acabou Mas aí depois é só curtir Fica leve o processo depois Fica leve, fica leve Reabilitação maçante Que tem, sim, a parte mais Trabalhosa Porém, com a estratégia Você consegue deixar O processo mais fluido A coisa vai acontecendo De uma maneira Menos Menos Pesada Pô, Vini Bom demais Bom demais Cara E aquela pergunta Que todo mundo Se questiona Quando tá naquelas Mesas de dentista Que sempre o assunto É odontologia Que eu vou lhe fazer agora, cara Você acredita Que os dentistas Conseguem ter Um bom desenvolvimento Financeiro Nos primeiros Dez anos De formado Yuri Eu duvidava muito Disso Tanto é que Eu fui prova viva Cara Eu li algum livro De algum dentista Aí famoso Que ele falava Que o ato da profissão Do dentista São 12 anos Chegar no teto máximo De ganhar dinheiro De produção E comigo Bateu com isso Eu com 12 anos Eu tava no seu curso Falei Caralho Tô ganhando muito dinheiro Que bom E aí Manteve esse patamar Então assim Pode ser Que com as pessoas Sejam 10 anos Mas quando você tem Uma metodologia Um curso Igual o seu Que proporciona Cara Peraí que o fome Caiu O cachorro O cachorro O cachorro O cachorro O cachorro O cachorro Aí a gente tem O Lucas Tá aqui O doguinho O Bud Fica quieto O Lucas Mesmo Ele cara Recém formado Hoje o profissional Que ele se tornou Acho que ele deve estar Com 3 anos formado 2 anos formado Um dentista Assim excepcional Ele tá Voando aí em Brasília Então eu sou amigo dele Converso com ele Então Ele faz o que eu faço Hoje com 3 anos formado Não precisa esperar Esse tanto Cara É isso Que muitas vezes Eu me pego falando Vini E que é muito bacana Você ter falado isso Muitas vezes A gente fica falando As pessoas podem nem acreditar Que é possível Tudo na vida É você ter uma estratégia Então aquela questão Por que a gente tem que estudar a história? Pra gente não cometer As mesmas falhas Então Uma pessoa um pouco mais experiente Ela errou muito mais tempo Então por ela ter errado muito Ela consegue fazer com que aquele caminho Seja um pouco mais leve Pro processo ser seguido E eu acredito muito Que depois de tanto errar Depois de tanto sofrer A gente conseguiu construir Uma estratégia legal Eu acredito sim Que é uma estratégia Que se a pessoa Compreender o processo E tiver disposta A participar Do contexto Da reabilitação A pessoa consegue Ter um bom desenvolvimento E aí entra naquela máxima A concorrência do mercado Ela não vai se dar mais Se o A está cobrando Mais barato Se o B está cobrando Mais caro Ela vai entrar no seguinte ponto Você consegue resolver O problema do paciente? Essa é a questão Você resolve? Você é uma pessoa resolutiva? Então as pessoas hoje Eu acho que em todas as áreas Isso independente da odontologia Elas buscam Resolutividade Então se você é uma pessoa resolutiva Você tem cliente Por exemplo Eu tenho um mecânico de confiança Que ele é irmão Do grande amigo meu Virou um grande amigo meu também Cara Ele é um cara Para mim Que eu conheci dentro desses negócios De quem já mexeu com o carro Sabe disso Que é uma dor de cabeça tremenda Ele é o cara resolutivo Ele consegue olhar para o problema E ele resolve o problema Então ninguém está mais preocupado Quanto ele vai cobrar Para resolver o problema A pessoa vai procurar ele Sabendo que Este meu problema será sanado Então quando eu pego qualquer coisa No meu carro Que eu levo para ele Eu não tenho dor de cabeça alguma Que eu sei Independente que cobre um pouco a mais Que os outros na região vão cobrar Mas eu vou sair com o meu problema resolvido Resolvido E é isso que a gente acredita Reabilitação oral Imagina Quantos pacientes são submetidos A procedimentos odontológicos Já foram e são nos dias de hoje E que em breve espaço de tempo Necessitarão fazer tudo novamente E aí vem a questão Desgaste emocional Para mim é o pior de todos A frustração do paciente com a profissão O cara acha que a profissão é ruim Que a profissão não dá certo Que a odontologia só tem picareta E o outro lado Que é a questão financeira Ninguém hoje em dia está jogando dinheiro no ralo Então quando a pessoa investe em alguma coisa Ela espera minimamente trazer de volta Esse investimento E quando dura tão pouco tempo O que foi investido Aí gera aqueles conflitos Aqueles estresses na clínica Paciente brigando Aquela confusão na vida do profissional A gente acaba escutando isso de alguns colegas A gente fala Poxa, graças a Deus Isso é distante da nossa realidade hoje Onde a gente conseguir entender que O nosso foco resolveu o problema Se a gente resolve o problema O nosso paciente entende Que a demanda financeira que foi cobrada Ela é justa E que o que foi proposto inicialmente Também é justo Que não teve um desacordo comercial Do que foi proposto Do que foi entregue Então, dentro do nosso método O pessoal O Vini, ele é testemunha A gente tem a última consulta Que é aquela prova dos nove Olha O que nós acordamos Chegamos aqui Satisfeito Chegamos no ponto adequado Vai ter um negócio brilhante Aqui atrás de mim Que eu não entendi Botaram enfeita em você Negócio maluco Bom demais E aí a gente faz a prova dos nove O que você contratou comigo Eu te entreguei Entreguei Pronto, é isso E aí vai ter percalços Cara, tudo na vida Tem um detalhezinho ou outro Que vai fazer parte do processo De qualquer pessoa Que não trabalhe com matemática Que tenha uma questão De prestação de serviço E que aí você tem um detalhe ou outro Que faz um ajuste ali ao colar Mas a máxima do processo Ela é linear Ela tem começo Tem meio E tem fim Começo, meio e fim Começo, meio e fim E o processo Flui Viri Define aí pra mim O que é reabilitação oral Pra você Esse chiado Você tá ouvindo É meu ou é seu? Rapaz Pode ser no ar-condicionado Não sei Eu não tô ouvindo não Você tá ouvindo? Eu tô muito chiado O pessoal aí Tá ouvindo e tal Pra mim tá tranquilo O som tá bacana O som tá perfeito Acho que pode ser o ar-condicionado aqui Ah Pode ser então O som tá bom O Paulo aí O grande Paulo Meu técnico amigo aí Fera do Exocad Nicanos Nicanos Nosso corintiano Nessa turma Uma nova gripe Nós temos Lanix Anatan Tem uma equipe boa Os meninos com Sangue no olho Oh, maravilha No sábado Que nós fizemos as triagens Foram 23 pacientes triados Você acredita? Pra moldagem Minigiga Todo mundo E eu vi que vocês mudaram A estrutura O lugar Pra um lugar maior Como é que é? Não Não? Não é o mesmo lugar Ah, eu acho Foi a foto que tirou Deve ter sido A grande angular Do celular Mas é o mesmo lugar A família BPG BPG Ali é Bom demais Aquele lugar Perto de tudo Eu ia a tempo Do hotel Pro BPG Bom demais Os flats Ali naquela região Bom demais Ali ficou bem Centralizado mesmo Então Me fala aí O que é essa Reabilitação Cara Pra você Reabilitação Pra mim O nome já fala É reabilitar Então você Vai colocar o negócio Pra funcionar Né? Porque Há muito tempo Eu Vi a odontologia Tapa buraco Bota um dente Aqui onde está Está faltando Mas não olha O porquê Que perdeu Aquele dente E aí Só vai gerando Mais problema Bota um dente Aqui Beleza Aí agora O vizinho Dá problema Agora o do outro lado Dá problema Da frente Dá problema Você nunca pensa Num todo Então o nome Reabilitação oral Seria isso Você arranjar Aquele sistema Reabilitar Pra ele funcionar De novo As engrenagens Estar com os dentes Alinhados E funcionando Né? Eu gosto Dessa analogia Perfeito Perfeito E cara Qual você acredita Que seja A maior dor Da odontologia Atual Hoje no Brasil A maior dor É a dificuldade Que o pessoal Tem Assim O anseio Não sei Cara Eu acho Que essa galera Jovem Que formou Que está formando Agora Eles querem Um sucesso Muito rápido Não sei Pelas redes sociais Quer ser o rei Da faceta O barão Da facetinha E aí O cara O cara Se submete A muita coisa Errada Né velho Esses cursinhos Final de semana De fazer Canina Canina Pré-a-pré Só vestibular Faz Aprende Tirar foto Bacana E acha Que aquilo ali É a odontologia Que vai durar Né? Então eu acho Que a dor Seria essa É a pessoa Entender A verdadeira odontologia Raiz Saber montar Montar no articulador Saber o que é DVO O que ele perdeu Quanto você vai aumentar Porque pra mim Cara Foram dois pontos Chaves Que teve na minha vida O primeiro Foi num curso Em Goiânia Que eu fiz Com o Rafael De Cússia Paula De facetas Quando ele me ensinou Calcular o tamanho Do incisivo central Pelo distância Repopilar Que é o que a gente usa No start point Aquilo ali Me deu um start Falei Meu Deus Ficou fácil demais Agora todo paciente Eu sei o tamanho Do dente Que ele tem que ter Aí quando eu vi O seu curso Com isso aí Falei Ó o cara Use o raciocínio E aí agora Com esse tamanho Do dente Que a pessoa Precisa ter Ou a média Que você vai ter Uma referência Usar um gig Um mini gig Estético Eu falei Pronto Acabou Já tem o tamanho Do dente Que ele tem que ter E o tanto Que eu vou aumentar Os outros Para acompanhar Aquilo ali Acabou Matou a charada Porque Já saber Moldar Já saber Preparar Afastar Fio Lógico Que a gente vai Aperfeiçoando Vai trocando Experiências Isso aí Que foi a virada Para mim Fica mais claro O processo Cara Que bacana Sim Eu acho Também Eu acho Que Como a gente Já conversou Na outra Com a doutora Lucie Por coincidência Também Da Bahia De Salvador Existem Infinidades De métodos Reabilitadores Na literatura Você tem Várias estratégias Que você pode Conduzir Mas o nosso Foco é trazer Do escopo Aberto Para o escopo Fechado Onde você Consegue Ter uma Resolutividade Reabilitadora Devolver função Devolver estética Devolver fonética Devolver Essa Engenagem Adequada De maneira Muito Satisfatória Com o método Que ele se replica Em qualquer caso Que apareça Então você